Fred Ring assume a Arena SBT e Théo José é afastado. Fausto Silva acerta projeto novo após a aposentadoria da televisão. Por que Joe Kleber é o rei do hipopo na EIT TV? Entenda hoje. Mauro Bertin deixa a Jovem Pan e retorna ao Clube Bandeirantes. Tudo isso você vai saber agora aqui no nosso vídeo, falando de TV e rádio. E antes de mais nada, eu te peço pra você me seguir lá no Instagram e no Facebook, arroba o Jô Santos. Pra quê? Pra você poder acompanhar essas e outras informações do mundo da comunicação, TV e rádio. É muito importante ver você nos acompanhando em todas as mídias sociais. Facebook, Instagram e aqui, claro, também no nosso YouTube. Muito bem, minha gente. Vamos começar a falar aqui abrindo o nosso vídeo de Faustão. Que nós anunciamos na última semana aí que ele tinha apomentado. Isso foi ele mesmo que disse. Não foi uma informação de fonte. Não fez ninguém que ensopou no meu ouvido. Enfim, ou no meu ouvido dos colunistas. Ele mesmo, da boca mesmo, com a sua própria boca, falou que estava aposentado da televisão. Ele agora parece aí que vai voltar com um novo projeto. Ele vai mandar um novo projeto. Ele que anunciou sua aposentadoria. Agora, isso parece que não vai acontecer nem tão cedo. Porque ele fechou aí agora um acordo aí, um projeto. Apresentar parece que um programa aí, com informações da audiência carioca. Faustão aí realmente está pensando em voltar ao trabalho. Inicialmente, ele anunciou sua aposentadoria. Mas agora surgem informações de que ele está envolvido em outras atividades dentro e fora da televisão. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, ele vai comandar a edição de estreia do prêmio Marília Mendonça de Música Sataneja, em parceria com a agência Minde. O evento vai acontecer em Goiânia, no dia 24 de outubro. E o convite veio diretamente da família da saudosa Marília Mendonça. Recentemente, o colunista Ricardo Feltrin revelou em vídeo que o Faustão esteve em conversas com o SBT e com a Record TV. Além disso, há informações de que ele está montando uma produtora. Apesar de ter dito que estava aposentado em uma entrevista que nós comentamos aqui no canal, mas nós noticiemos isso, isso foi uma notícia de destaque, ele realmente está pré-designado a uma reviravolta na sua carreira. E também há uma proposta para que ele volte com um dos seus grandes sucessos em uma concorrente da Band e da Globo. Segundo a informação do portal Ops, que é do próprio Ricardo Feltrin também, Faustão teve uma recente conversa com o SBT para a possível volta de um programa nas noites de sábado, relembrando os tempos do Perdidos na Noite. Mas parece que o próprio Faustão não gosta, tudo é porque quando ele chegou na Band, quando ele fechou com a Band, eles chegaram a cogitar de ele fazer um programa similar ao Perdidos na Noite, mas ele não curtiu muito, ele não aprovou muito essa ideia, mas se agora ele realmente quer, enfim, o Perdidos na Noite se popularizou muito nos anos 80 ali. Já se cogitava realmente o interesse do SBT em tê-lo em suas fileiras quando ele saiu da Band, quando ele anunciou e ele estava desistindo do programa dele diário, o SBT já teria demonstrado interesse em querer ele. Se ele mudar de ideia e aceitar realmente ir para o canal de Silvio Santos, realmente ele vai ter uma opção aí realmente para o público no mesmo horário ali do Altas Horas, que é líder de audiência e não tem grandes concorrentes com o mesmo tipo de programa. Além do SBT, Faustão também está indo em conversas com a Record. Enquanto isso, o seu programa na Band vai ao ar até o dia 18 de agosto. E após isso, a Band vai colocar no ar lá o Melhor da Noite, apresentado pela Krenda Kozlovski e o Zeca Camargo. Inclusive, uma informação aqui extra, o filho dele, o João Guilherme, ele foi demitido da Band, ele com um acordo, ele e a Anne Lothman, porque, de acordo com informações do TV Pop, o João Guilherme foi convidado pela Band a ser repórter do Melhor da Noite, a fazer a continuação. Só que ele não aceitou, porque parece que o Faustão e o Zeca Camargo não são muito amigos. E aí o filho, obviamente, enfim, por conta dessa inimizade, não quis ser repórter. Não quis ser repórter do Melhor da Noite, optou por encerrar a parceria com a Band. Mas parece que ele e a Anne Lothman, que também encerraram o contato em comum acordo, não vão ficar fora do radar da Band. Parece que ano que vem, eles podem ter um projeto aí de programa, os dois podem ter um projeto aí de programa na Band. É algo que pode ser impossível, como também pode ser possível. É uma pena, né? Recusou uma grande oportunidade, na minha opinião, poderia, porque começou pelo apresentador, que só porque vai ser rebaixado, vai reponto, que vai mudar alguma coisa. Mas, enfim, recusou, uma pena, né? Mas, que ele continue aí, quem sabe agora, porque ele teve essa visibilidade aí com o pai dele na Band, que ele possa ser convidado pra fazer outros projetos aí fora. Enfim, hoje em dia, né? Nessa televisão que o mundo gira, né? É produtora, plataforma de estilo, até o próprio Faustão quer abrir uma produtora. Então, nada é impossível por um rapaz tão jovem como o filho dele. Tá dada a informação aí de que o Faustão não vai sair nem tão cedo dos holofotes. Apresentar aí o especial, que é o prêmio, né? Que eles vão fazer aí. O prêmio Marília Menúcio, que vai premiar aí grandes artistas aí, né? Da música sertaneja. Tá dada a informação. E agora, minha gente, vamos falar do João Kleber, que é o verdadeiro Coringa, né, minha gente? O João Kleber é o rei do Ibope na RedeTV. Pois é, com informações aí do Aqui Tem Fofoca, ele tem se destacado por conquistar mais de um ponto de média no PNT, que é o painel, né? Nacional de televisão. E, inclusive, nas 15 localidades da medição, ele alcança essa média, tá? De acordo ainda com os dados de audiência do painel no Top 10, com base no ranking consolidado no dia 24 de julho ao dia 30, fornecidos pelo Ibope, o programa dele foi o mais assistido nesse período, alcançando 1.2 de média e 1.6 de participação. Em São Paulo, ele teve 1.6 de média e 2% de share, enquanto no Rio de Janeiro marcou 1.7 com 2% de share, né, de participação aí nos televisores ligados. Além do popular João Kleber Show, o apresentador também é responsável por outra ação. Nas quatro ancheiras, ele exibe agora, aqui que ele voltou, né, com um teste de fidelidade, que garantiu o sétimo lugar no ranking das maiores audiências do Brasil nesse mesmo período, com 0.7 décimos e também 7% de participação nos televisores ligados. Graças a essa enorme audiência, João Kleber pode ser visto em qualquer horário da programação, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada, a ordem da direção é de exibir reprise dele em qualquer horário. Sempre que você vai poder ter, ah, tá marcando o zero, vamos colocar o João Kleber pra poder levantar a bola. E vai, mano, lembra do Chaves, quando estava no SBT lá, quando o Chaves passava aqui, ah, o FVZ tá com o Dias e Alonco, coloca o Chaves lá. Se hoje o Chaves estivesse no ar, né, por conta dessa briga que tem aí com a família, eu não sei o Espírito e a Televisa, mas se o Chaves estivesse hoje passando o SBT, ele levantaria, com certeza, a bola do SBT de tarde, né, nessa trajeta que tá no SBT atualmente, se colocasse o Chaves na faixa da tarde, iria levantar a bola do SBT. Mas infelizmente como não tem como, mas da RedeTV, o João Kleber tá bombando. Realmente, tem reprise do programa dele, inclusive aos domingos, né, que tem ali o João Kleber Show, as pegadinhas, marca um ponto, dois pontos ali, levanta muito a bola da RedeTV. Então por isso que eu chamo ele, assim, de Coringa da RedeTV, porque o Chaves era o Coringa da SBT e a RedeTV tem o seu próprio Coringa, que é o João Kleber, né, que é uma das maiores audiências aí do canal. Né, assim, durante a semana, eventualmente também aos domingos, nem a Sônia Abrão, que antes era uma grande audiência, tá sendo agora, porque a Sônia Abrão só vive de Big Brother e fala da vida dos outros, mas, assim, não tá muito boa ultimamente, não. Tá dada a informação aí do site aqui, tem fofoca, de que o João Kleber é o verdadeiro Coringa, o rei do Ibope na RedeTV. Tá dada a informação. E agora, minha gente, vou falar de Fred Ring, Fred Ring, que assumiu aí o Arena, tem até o pessoal fazendo piadinha aí, porque o nome dele, o sobrenome dele é Ring, e o nome do programa é Arena, então agora somou, né, Ring com Arena. O Théo José é piadinha idiota, né, piadoca. O Théo José foi afastado do Arena, o SBT decidiu aí, simplesmente afastar o cara, e o Fred Ring agora vai comandar o programa. Com informações da Fora de São Paulo, tá com o Lula F5, o Arena SBT agora passou por outra mudança, marcando aí a segunda alteração em apenas quatro meses. Na última sexta-feira, dia 5, o narrador Théo José deixou a apresentação do debate esportivo, sendo substituído pelo ex-apresentador da Globo, Fred Ring, que também já trabalhou na Record e também na Jovem Pan. Essa decisão foi divulgada com exclusividade pelo Flávio Ico do R7. Apesar de Théo já ter manifestado nos bastidores, né, o Théo José, que não se via como apresentador, a sua saída surpreendeu muita gente pelo fato do programa, né, ter alcançado seu recorde de audiência recentemente. Com o Théo José apresentando, o Arenas chegou a marcar aí, chegou numa média de quatro pontos e teve picos de cinco ali na foca de 11h45 a uma da manhã. Porque quando o Benjamin, ainda quando apresentava, chegou ao programa, que não tinha identidade nenhuma, marcava uma audiência pífia. Mas ele foi se consolidando no horário com que o Benja deu uma identidade pro programa. Mas aí, de uma hora pra outro, o cara foi lá e foi demitido, né, por conta de uma reestruturação de custos. Além dessa mudança na apresentação, houve também outra alteração nos bastidores. O Edilson Filho, que era editor-chefe do SBT Sports, que era exibido aos domingos, né, pra apresentação do Luiz Alano, deixou a emissora. Enquanto isso, Fred Wing, que tá contratado da SBT no ano passado, além dos projetos, né, como o Fruit Live nas redes sociais e também os pré-jogos da Libertadores da América e também da UEFA Champions League, agora vai assumir aí a titularidade do Arena SBT. Essa é a terceira vez que o programa passou por uma troca de apresentadores no último trimestre. O primeiro titular é do Benjamin Beck, que foi demitido em abril, né, após dois anos e meio na emissora de Silvio Santos devido a cortes de custos. Theo José, na sequência, assumiu a atração de forma interina antes agora de ceder o posto ao Fred Wing. Apesar de deixar o Arena, Theo vai continuar na SBT, então ele não foi demitido a SBT não. Ele vai continuar como narrador titular, né, nas transmissões aí de futebol no canal. Acompanhando o Fred Wing, o programa vai contar com os comentários já tradicionais, né, o Maurício Mano, né, o Maurício Mano Borges, os ex-jogadores Emerson, Sheik e o Cicinho e uma informação agora recente também extra, de acordo com o Didigo Santini, é, o programa parece que vai voltar até o auditório. Isso já tava sendo coitado já há muito tempo, mas agora com a mudança de diretor e também agora também com a apresentação do Fred Wing, parece que o programa vai ter ali auditório, assim como era o antigo Arena, quando começou ali na época da Copa do Muro e edição especial apresentado pelo Livi Andrade. Vai ter, vai ter, vai ter assim um formato, né, de Arena e o ADN Platéia, como era em antigo formato. Isso é o que informa o Didigo Santini, é um desejo da direção do SBT ter um formato desse jeito, animado, com comentaristas, enfim, isso já tava começando a ter com o Benjamin Beck, só que aí ele foi demitido, enfim, se o Benjamin estivesse no SBT ainda, comandando a Arena, daria muito bem fazer esse formato com ele, mas aí demitido o cara, já tava já dando uma identidade ao programa, né, as pessoas já tavam lá identificando com o Benjamin no programa, mas aí de uma hora pra outra, o cara é jogado pra fora, enfim, dizem algumas línguas aí que o Silvio Santos realmente que não curtiu muito, não gostou muito, desde quando o Benjamin esteve lá no programa dele, no programa Silvio Santos, o Benjamin, o Silvio, acho que um comentário nos bastidores, porque esse cara ainda tá aqui ainda, e aí, depois de um tempo ele foi demitido, parece que o Silvio não gostou muito, e aí as pessoas atribuem, né, essa demissão do Benjamin Beck ao Silvio não ter gostado, enfim, eu não sei, mas agora, quem tá no comando agora do Arena, a partir de hoje, segunda-feira, é o Fred Ring, Fred Ring, Ring, enfim, ele bem combina, né, Arena, Ring, enfim, tá dada a informação aí de que agora o Fred Ring é o novo titular do Arena SBT, que parece que vai voltar, que vai voltar, né, que vai ter um formato normalmente de Arena, né, com batéia, com bagunça, enfim, tá dada a informação. Agora, minha gente, a última notícia de hoje é sobre o Mauro Betting, que saiu da Jovem Pan e voltou a Band, pois é, com informações aí do site Tudo Rádio, no final da tarde de sexta-feira, também no dia 4 de agosto, a Rádio Bandeirantes de São Paulo surpreendeu a anunciar o retorno do jornalista esportivo Mauro Betting, ele vai estar de volta aí no seu jornalístico do grupo Bandeirantes de comunicação após oito anos, desde quando ele saiu em 2015. Depois de sua primeira saída em um movimento inusitado, ele foi recontratado poucos dias depois e continuou fazendo parte da equipe esportiva da rádio. Após deixar a Rádio Bandeirantes, Mauro Betting teve uma breve passagem ali pelo grupo Jovem Pan, atuando na rádio Jovem Pan e também na TV. Mas agora, finalmente, ele vai estar de volta ao seu antigo lar. É aquela famosa frase que o bom filho da casa torna. Como se não bastasse, Mauro também vai estar presente com os seus comentários nas jornadas e programas esportivos da rádio. E também, passe na coluna ponto de bola de segunda a sexta no primeira hora e também no Bura Brasil. E o tão aguardado momento de sua restriva vai acontecer na próxima quarta-feira dia 9 de agosto durante a transmissão do jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Sucesso com Mauro Betting aí de volta ao Grupo Bandeirantes. É aquela famosa frase que eu sempre digo, né? E não é minha, mas me dando aqui as aspas o bom filho da casa retorna, torna. Tá dada a informação do site do rádio que Mauro Betting após sua passagem pela Jovem Pan ele continua SBT, né? Ou não? Enfim, tá de volta ao Grupo Bandeirantes. Tá dada a informação. E estamos vencendo minha gente, mais um vídeo aqui no canal. Te peço pra você se inscrever deixar o seu gostei. Não se esqueça de nos acompanhar no Facebook e no Instagram arroba o John Santos pra você poder acompanhar essas e outras notícias do mundo da comunicação TV e rádio. Lá tem informação a todo momento segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, enfim, todo momento a informação de tudo que envolve televisão e rádio. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e assistam os nossos outros conteúdos que a gente tem muito vídeo bom aqui no canal, tá certo? Fiquem com Deus e valeu, até a próxima. A próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti